Muito bom dia, rapaziada! E hoje a gente tá de Porsche, mano. Isso mesmo, a gente tá de Porsche porque... Querem vocês acreditem ou não, o Renato me emprestou o Porsche porque eu vou comprar pipa com ele, velho. Eu gravei um vídeo que é esse vídeo aqui, comprando pipa de Camaro. E, velho, é muito legal ver a reação das pessoas quando você sai com o carrão pra comprar pipa, tá ligado? Até porque quando eu era criança, eu só queria ter uma pipa, eu corria atrás das pipas pra poder pegar. E hoje, graças a Deus, meu amigo tem um Porsche pra me emprestar pra comprar pipa com ele. Então eu vou fazer isso, mano. Vou fazer essa capota aqui, vou encher de pipa dentro desse carro e vou voltar pra casa com mais de 200 reais em pipa, tá ligado? Porque aquelas outras pipas que eu comprei, fui emprestando com meus amigos, todo mundo foi perdendo, só eu que cortava todo mundo. Mas chega de enrolação, mano. Vamos partir, que hoje nós estamos de Porsche, rapaziada. Olha que Porsche lindo, mano. E é difícil o Renato te emprestar o carro, hein, mas toda vez que eu peço, ele empresta, velho. Eu não sei. E aí é o carro. Velho, na moral, que carro lindo. Eu não sei nem abrir, eu toda vez esqueço como faz. Deixa eu ver. Ah, é aqui, ó. Tirene, vou pegar emprestado só um pouquinho, tá? Não, não partiu. Mano, eu amo, eu amo andar de Porsche, velho, na moral. Ainda mais que ainda vai comprar pipa. E a gente vai soltar pipa hoje porque tá meio frio. Velho, na moral, tá um friozinho tão gostoso. Sabe aquele ventinho, mano, que a gente precisa pegar uma pipa? Hoje tá tendo, e de muito. Bom, vamos nessa. Toda vez eu lembro que o freio de mão é aqui, ó. Rapaziada, eu peguei o Porsche do Renato. Mano, que Porsche louco, velho. Na moral mesmo. Vou comprar pipa pra nós, aí. Pode deixar comigo. Só vou gastar um pouquinho de gasolina até chegar lá, né? Mas que as nossas pipas, parceiro, eu vou comprar pra gente por dientro de reais em pipa, moleque. Comprar linha de novo, rabiola de novo, pipa de novo, tudo novinho em folha. E, velho, na moral, chegando lá de Porsche, mano, vixe Maria, nossa senhora. Ô, na moral, um dia eu vou comprar 500 reais em pipa, só que eu vou de chevette, mano. Se vocês querem esse vídeo, já deixa nos comentários, você nervoso, mano, vai ser muito hilário. Mano, olha que louco, mano. De Porsche, vixe Maria, eu gosto de carro, hein. Na moral mesmo, Renatinho, Renatinho. Olha lá com você. Você tá nervoso aqui, mano, montado na nave. Que carro louco, velho. Não tem quem não olha, mano, é muito bonito. Bom, rapaziada, estamos chegando já. Só que primeiro, eu vou chegar aqui na casa do meu pai, porque é o seguinte... Ah, e lembrando, eu fechei a capota que tava batendo mó frio na minha careca e eu curto o cabelo. Pera aí que eu vou chamar meu pai pra ir comigo. Pai, se liga do que que eu tô hoje. Mano, cê é louco, hein, Léo. Tô de Porsche, moleque. Agora é assim, mano. Tá dando no estilo aí, Léo. Se eu vou lá pra você, vou comprar pipa. Quer ir comigo? Eu vou, mas só se for cabelo usar o vento, mano. Então, não, não, demora, entendi. Mas cê é careca, não vai mudar muito, né, pai. Isso é da hora, vai bater um ventão na cabeça. Entra aí, entra aí, ó. Não, não, refrigera. Entra aí, segui. Mano, que da hora, Léo, vamos nessa. Da hora, né, pai? Peguei emprestado com o Rezinho. É, mano. O que você não tem, fechou? Ah, eu menti. A melhor coisa é ter nem o que tem Porsche, sabia? É mesmo? E aí, pai, beleza? Caraca, Léo, você tá bem. Eu tava falando... Rapaziada, seguinte, o lugar que eu compro pipa sempre foi aqui perto da casa da minha mãe. Então, já que eu tava passando aqui perto, já peguei meu pai. Não, não deixou fora dessas, não. Fechou? Vamos lá? Vamos lá, fechou. Vamos partir, então, mano. Vamos partir, que é o seguinte, mano, bagulho louco. Mano, na moral, pai, olha o Porsche. Você é louco, né? Vem lá pra frente, mano. Você é doido. Da hora, né? Vamos partir? Vai do meu cabelo, mano. O cabelo vai voar, pai? Como se eu tivesse com o Monaco, tava assim, ó, com o Tucano atrás. Tocano atrás? Da hora desse carro, né, mano? Já precisou colocar uns Tucano atrás? Você é louco. Mano, agora, assim, estamos chegando lá pra comprar pipa. Tá pega, Léo. Da hora? Mano, nunca vi nada igual. Pensa no negócio animável. Mano, vamos chegar ali. O cara que fica nesse lado fica animado. É, rapidinho. Chegamos? É, mano. Eu ia ver que veio rápido, hein? Deixa eu sair. Mano, eu sempre esqueço de treino de mão, se puxa ou se empurra. Sempre tô perdido. Mano, é a maior lesão hoje de Porsche. Mano, é pequeno, meu amigo. Ei, Lua. Bom, mano, ele era meu barbeiro, as antigas. É. Cortou o cabelo do pai. Ah, eu volto, eu volto. Não. Mano, eu não sei nem fechar esse aqui, abriu o porta-mala, velho. Mano, acho que é assim que fecha, vamos ver. Aí, ó. Meu Deus. É nervoso, né, pai? Fecha até o César, mano. Aí, ó, fechou. Fecha até os hidros, eu acho. Vamos ver. Mano, olha que da hora, velho. Vamos lá pegar as pipas? Vamos lá pegar as pipas. Vamos empinar a pipa. Vamos empinar as pipas. Vamos lá empinar a pipa hoje. Bom, rapaziada, cheguei aqui pegar essas piponas. Mano, uma pipa mais bonita que a outra, azul, tem essa roxa, tem essa preta, tem essa amarela. E o meninão ali, ó, já deu uma pra ele, ó. Fechou? Tamo junto? Bom, tem mais essas duas aqui. Muita gente me falou daquela vez que eu não peguei a raia. Agora tem, ó. Agora tem, ó. Mano, chegou a raia aqui. Essa aqui da Erkina, olha que louca, mano. Mano, que bonita essa pipona. Na verdade é a raia, né? Solta sem rabiola. Sem rabiola. Fechou. Mano, eu vou levar essas. Vou levar um pacote, então, dessas de arraia. Eu não gosto de soltar muita raia, então eu vou levar só um pacote. Você quer carretilho? Eu vou... Não, carretilho eu tenho lá. Eu vou levar mais esse pacotão aqui de pipa, ó. Vou levar dois pacotes de pipa, então. Dois pacotão de pipa e um pacote de arraia. Fechou? Fechou. Bom, rapaziada, ficou assim, então. Tudo isso aqui de pipa, esse aqui também. Peixinho, peixão, arraia, não sei como diz na sua cidade. Peguei três linhas brancas também pra soltar com os moleques. Mas tô comprando pra todo mundo, tá ligado? E agora só vai faltar rabiola. Só rabiola, um montão de rabiola e fechou. Quanto que deu aí, chefe? 211,50. 211? 211. Chefe, tá aí. Mano, peguei um montão de pipa, montão de rabiola, montão de linha, montão de tudo. E foi, parceiro. Meu Deus do céu. 200 reais em pipa. 200. Não autorizado, não tem dinheiro. Agora tem que ir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora passou. Foi aí, ó. Foi, hein? Meu amigo. Dá uma coisa pra você. Foi pipa, hein? Rapaziada do céu. Comprei 200 reais de pipa, eu falei pra vocês. A próxima vez que eu vim de chervete, eu vou comprar aqui, então. Na moral, já falei, já. Pai, comprei 200 reais de pipa. Tá orgulhoso do seu filho? Eu tô, Léo. Sério, Léo. 200 reais de pipa, né? E aí, piazada, beleza? Dá pra você pedir a prova a semana inteira. Mabeu pra você? Mabeu pra você? Aí todo mundo tem pipa. Fechou? Mano, vai lá. Ó, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui, bate aqui. Aí, mano. Sim, hein, mano? Bora pra casa, então? Vamos, porque agora eu tenho uma estratégia nova pra ganhar de vocês. Nada. Não vai perder, Léo. Vai perder, porque eu sou bom. Vocês virem aqui outro dia aqui, vocês virem aí com uma pipa aí, eu posso estar de fora de quarto e dois. Eu só entendo de fora de quarto e outro mundo? Eu tenho estratégia, eu tenho uma estratégia. Fala, rapaziada. Obrigado, hein? Eu não sabia que eu ia cortar os dedos. Demorou, pia, demorou. Eu acho que tá os dedos. Feito com o quê, mano? Molequinha aqui da onde eu morar, o bagulho é louco. Os bichinhos saem... Saem cortando mesmo. Olha o saldo do carro. Ah. Tem uma música. A pipaiada reunida. A pipaiada. Olha o tanto de pipa, pai. Não tem que gravar com a cadeia reunida? Não, na moral, lembra quando eles iam comprar pipa? Eu comprava só de uma ou duas. Agora comprou tipo um monte, mano. Da hora mesmo, mano. Não, nervoso. Cadê? Como que é a porta-mala aqui? Só que eu gosto, mano. Eu gosto dessa amarelonha, mano. Mano, vou colocar a linha aqui. Vê se cabe alguma coisa aí, pai. Ó, vai rasgar a pipa, hein? Segura. Vai, 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 vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, essas raia aqui deve pegar mó força. É grande, né, pai? Tô louco, mano. Ô, mano, na moral, não pode rasgar. Aí não tá cabendo, mano. Será que não cabe na frente? Rapaziada, eu acho que se eu colocar assim, ó, a 5 mega, ó, deu certinho. Ficou top, hein? Deixa eu ver, vamos ver. Ó. Nossa, fechou, hein? Essa daqui eu seguro ela. Aí, você leva na mão, essa aí. Ai, meu Deus. Mano. Entra aí, papai. Agora, meu amigo, é só soltar, hein, pai. Cuidado com as minhas raia aí, filho. É muita, mano. Ah, meu Deus do céu, quanta raia. Cuidado, cara encarando o porco. Mano, tô me sentindo dentro do mar, mano. Tô sentindo no mar. Mano, na moral, é sempre difícil ligar esse carro, porque é do lado de lá, velho. Colocar aqui, soltar o treino de mão e, velho. Valeu. Falou, velho. É nóis. Falou. Falou, rapaziada. Vamos ver o cara aí no vídeo. Vai. Mano. Foi da hora, né, mano? Tô curando, mano. Aí tem uma pare raia, mano, pare pipa. Curtiu? Eu acho que o cara é o centro das pipas do Brasil. Pensa um cara doido, mano. É, rapaziada, mano. Lá tem muita pipa. Sempre tem linha, sempre tem rabiola. Mano, eu só compro aqui, tá ligado? Tipo... Não sei onde comprar. Pai, eu não sei onde comprar, sabe? É perto da sua casa. Perto, mano. Pensa no lugar que você quer comprar pipa. Aqui é bem suado em todo lugar, Léo. Aqui é açougue perto, hein? Piparia perto. Bicicletaria perto. Ó, pai, vou te deixar aqui no lugar aqui. Aqui é muito bom, mano. Fechou? Fechou. Léo, foi um passeio tanto, hein? Agora, prepare-se a perder. Porque agora eu vou cortar você de raia. Tô nem aí. Rapaziada, vou deixar meu pai aqui em casa de novo que... Tem que trabalhar, né? Dia de semana. Você pensa que é vida boa? Não. Soltar pipa aqui? O pessoal pensa que eu não faço nada, você viu? Você vê? Então, aqui de semana... Não, é que eu tô ajudando a mãe. Fechou. Mas a mãe não faz nada. Tchau, Léo. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, pai. Valeu, vai pagar. Manda um abraço pra todo mundo. Vai pra loja? E daqui a pouco. É que agora eu tô almoço, né? O pessoal pensa que eu não tô fazendo nada, mas eu tô almoçando. Daqui a pouco eu... Tô vendo, tô vendo. É, rapaziada. Nem só dar uma passada pra buscar meu pai, comprar umas pipa comigo aí, dar uma volta de Porsche. Agora eu tô voltando lá pra casa. Renatinho, comprei pipa pra nós que a gente vai soltar e tirar um relo, meu parceiro. Mano, partiu. Dá uma mais bonita que a outra. É mesmo, hein? Você é louco. Falou, pai. Falou, Léo. Depois, no final de semana, vai em casa pra nós soltar pipa. Combinou. Fechou? Pra nós soltar, não. Pra você perder a pipa. Tá com meu pai, ó. Cuida do carro, hein, pai? Mano, compramos várias, várias, várias pipas de Porsche. É muito da hora, tá ligado? Minha mãe tá me ligando. Vamos ver o que minha mãe quer. Mamãe. Oi, mãe. Oi, Léo. Tudo bem? Sabe onde eu tô? Onde? Eu vim comprar pipa aqui perto de casa de Porsche. Mas você também... É. Tá bem, menina. Olha aqui, mãe. Tanto de pipa que eu comprei. Essa não tá vendo. Essa não tá no telefone. Tá. É, mãe. Eu comprei. Vai em casa mais tarde pra você ver. Tá bom? Tá bom. Então tá, mãe. Beijo. Beijo. Beijo, viu? Tá. Tchau. Cheguei, cheguei. Renato do céu. Você não sabe. Mano, trouxe muita pipa, velho. Cadê? Duzentão de pipa. Tá. Essa aqui é a zarraia. Mano, olha o tamanho dessa raia. Solta sem rabiola. Olha essa aqui, mano. Dome-aranha. Tem essa aqui da lerquina. Ó. Mano, é grande, hein, velho. Na moral mesmo. A dela, tipo assim, no azul do céu, ela... Ela brilha. Ela brilha. Sim. Mano, na moral. Mas você só trouxe a raia? Não trouxe nada no quarto da mão? Não, trouxe. Trouxe um montão de pipa. Cobrei duzentos reais de pipa. Deixa eu parar o carro aqui. Eu fico perdido no seu carro. Eu não sei onde abre. Onde tem, ó. Aonde? Aqui, aqui, ó. Esse? É. Abri. Mano, olha o tantão de pipa, velho. E é pipa top, mano. Na moral. Gastou com o azul. Olha aí, Dani. Olha aí, Dani. Olha aí, Dudu. Vamos bambuzar o inteiro, mano. Você gastou com o antes? Duzentos e vinte. Duzentos e dezessete, eu acho. E gatunas de pipa? Duzentão? Aham. Imagine mil. Tá louco? Misericó. E olha que eu dei... E olha que eu dei... Pros moleque que tava lá. Deu uma pra caramba. Um dos moleque que tava lá também. Ó, eu... Se você me ajudar... O quê? Se eu tô... Se você tiver comigo, ó. Eu compro milão de pipa. Você só me ajuda a entregar. Demorou. Eu compro mil, mano. Demorou, mano. Vai dar muita pipa? Muita pipa, velho. Mas eu comi o teu... Não, comi o meu. Mil, comi o teu. Dá dois mil, né? Eu comi os seis, dois. Mano, essa pipa ser mancada, ela é boa, velho. Olha aqui, quem tem de pipa sabe... E rabiota, você não comprou, não? Comprei, comprei. Vamos levar pra dentro, irmão. Seguinte, rapaziada. Eu vou preparar aqui as pipa, então. A gente vai soltar. Vamos soltar uma pipinha hoje? Vamos. Demorou? Demorou? Fechou, então, mano. Eu vou pegar aqui as pipas. Eu vou preparar. Você quer azul ou rosa? Pegar azul ou rosa? Azul pra você e azul também. Mano, rapidão. Já prepara aqui. Partiu. Soltar a pipa, moleque. As pipas estão prontas. Linha também. Você vai dirigindo? Eu vou. Dessa vez eu deixo. Fecho, então. Meu amigo, tamo chegando. Tamo chegando. Mano do céu, você veio... Você veio bonito, hein? Bonito. Eu tava tão apreciando o jeito que você veio que eu esqueci de gravar lá. Tô, mano. Mano, ele veio que tá legal. Acelera. Renato. Meu, meu. O Renato, você não chega, não chega. Bom, eu juro, eu não andei assim. Não, você tem certeza? Eu não andei assim, velho. Eu posso se dirigir depois? Você pode assistir. Eu andei igual tiozinho. Não vindo, Léo. Eu juro. Eu tenho medo, mano, de se dirigir aí, foi legal. Agora, eu fico pensando, será que o vento tá bom, mano? O quê? Será que o vento tá bom? O vento? E aqui é uma baixada, tá ligado? Por isso que você monta a sua ta viva, Léo. Mano, na moral, se não tiver bom, nós vai soltar de porte mesmo. É. Porque daqui, ó, aqui tá top. Na moral. É, só pra nós levantar, tá ligado? Não, levantar hoje nós vai. É doloroso. Eu acho que tá dentro, mano. Eu acho que tá, eu acho que eu consigo erguer. Não vem não, tô demorando. Mano, que retona nervosa, velho. A gente veio num lugar, tipo, certinho pra soltar pipa. E não, se não tiver vento. É, e não. Mas você consegue. Eu consigo, eu consigo. Mano, eu não consigo soltar pipa hoje. Se eu não tiver vento, eu consigo erguer. Duvido, mano. Sério? É, mano. Isso é um pepiro. Ihu, chegamos. Puxo três de mão, cavalinho de pau. Três de meia, backflip. A gente tá muito bem-mex. Já era. Mano, parece que tá sem vento mesmo. Tô olhando as árvores ali. Não tem vento nenhum, mano. Nada, nada, nada. Mas você consegue, seu contrário. Eu vou, 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 vou conseguir. Mano, eu trouxe uma raia e duas pipas. Tá, como que você, onde você vai, qual que você vai começar? Já com isso daí? Vou soltar com a rosa. Mano, eu acho que eu consegui erguer. Tá com pouquinho vento. Mano, soltar aqui a rabiola. Eu vou erguer essa pipa aqui no tapa, mano. Mesmo que não tenha vento. É. Então deixa segurar pra você. Eu nem preciso. Não, não precisa não. Eu duvido. Então vai. Quer ver? Ó, tá no ar. É, tem que ter um pouco de ventinho, né? Não, tá com vento? É? Tá aqui já? Já era. Que louco, velho. Vem mais perto aqui, fi. Ó, cuidado. A pipa não foi, mano. Não tô vendo. Ué, essa pipa é boa, hein, Rê? Que eu comprei hoje. Meu Deus. Ela é grandona, né? Mano, dá pra erguer no tapa, tô facinho, ó. Pega. Tipo, eu vou falar? Ah, então eu vou levantar a minha também, fi. Duvido. Mano, essa é da tapa, ó. Tá vendo? Então vem que perto do carro, que nós usa ele de tripé. Ó, vou fechar aqui, ó. Vou usar isso aqui como tripézinho. Mas você vai ver, irmão. Eu vou levantar uma pipa. Duvido. Vai que a minha já tá no alto já, ó. Eu vou botar na mão, fi. Vem, vem. Demorou pro seu. Mano, a minha pipa já tá lá em cima já, ó. Vai. Ah, tá erguendo o tapa mesmo. Ó, mano. Que louco. Mano, deixa eu ir lá perto do... Deixa eu... Hã? Essa tá o quê? Ó, pegando a rabiola aqui, ó. Hi-hi. Ó, o Rêzinho já tá erguendo. Ô, Rê, até que você ergueu rápido, mano. Ergueu bem. Ô, Fih, você é moleque de apartamento. Não, né? Você soltou a linha lá em cima da minha linha e eu que sou moleque de apartamento? Segura isso aí, ó. Vem, Rêzinho, vem. Ó, vou pegar a sua rabiola. Mano, olha lá. Ô, levanta a alta aí. O meu já tá mais alto que a sua. Rapaziada, tá meio um pouquinho sem vento, mas eu consegui deixar a pipa no alto. Deixa eu ver. Ó, a do Renato ergueu também, ó. Tá bem ali. Deixa eu ver se consigo enxergar. Ó, tá bem ali, ó. E a minha ali. Vem, Rêzinho, vem. Não vai dar relo. Tá com linha branca. Só se virar na emboleira. O quê? Vem, vem. Duvido. Dá um retão aqui, vem. Ó, ele tá vindo, ele tá vindo. É que eu tô com uma mão. Você já vai mandar um puxão na sua lata. Vou pegar o C, Rê. Vou pegar o C. Ui, mano, eu tô com uma mão. É ruim de gravar. Mano, o ruim que o Porsche é só pra duas pessoas. Eu e duas pessoas, esqueci quem vai gravar. Como que eu só a pipa com uma mão? Falar uma coisa pra você, viu? Peguei a rabiola. Peguei a rabiola. Mas é difícil, mano, com uma mão só. Eu fico longe da lata. Não desce a você, Léo. Duvido. Vem. Vem. Peguei a rabiola. Peguei a rabiola. Ui. Vem. Peguei. Peguei. Ah, mentiroso. Ah, vai cair, vai cair a minha pipa. Vou subir, mano, com uma mão. Ah, subi. Eu também. Vou pegar a rabiola de novo. Eu vou pegar. Reguinte, mano. Vou pegar aqui a pipa do rei agora. Juntei a rabiola dele. E agora ele vai ver só o dele, mano. Coitinho, macintinha. Vem, rei. Vem. Vem cá. Eita, pô. Peguei a rabiola dele. Peguei aqui. Rapaziada, a gente só brincou um pouquinho hoje. Porque é o seguinte. Chegou. A gente não usou cerola. É, né? Não tá nem estilena. Não, é? Eu até adoro de você, se eu for. Ih, eu peguei um monte na sua rabiolinha. Não, eu tava sem medo aqui, mano. Eu tava com uma mão sem medo. Eu também tava com uma mão. Eu tava segurando ali, ó. Rapaziada, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Só foi uma brincadeirinha que eu refez aqui. Peguei um pouquinho na rabiolinha dele. Só que a gente não pensou que de Porsche só cabe duas pessoas e não tinha ninguém pra gravar, né? Tinha um relo, né? É. Esquecemos. Mas, mano. Se você se inscreve de pipa, deixe em mim nos comentários o vídeo que o Renato tirou o relo. Corta no escrito. Isso que é legal, hein, mano. Foi legal, hein, mano. Na moral, não é que vai gravar. Isso que é legal, ó. Renato, de descal, não faz isso aqui, não. Na moral é algo. Enrola rapidinho. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo... É, mano. A gente tá atrás de inscritos pra cortar, mano. Se você for não inscrito, que quer que nós te corta, deixa aí nos comentários. Não se demora que nós vai. Até aí, demorou? Valeu. Falou. Fui. Fui.